Classe A Aqui ninguém sabe de onde nós veio Ninguém sabe quem nós é Nem tudo é o que parece sim E nada parece sim que nós é Bons advogados, pistolas e fé Sempre de canto nos plana problema Falando que quero, me querem na cena Não olha pra ele que ele é envolvido no esquema É o bicho rapaziada Aqui na voz eu mesmo O seu marido DJ BR de Cabo Frio, valeu O mais gostoso da região dos lagos E o DJ que você fã ensina a sua vida Ó, podcast 003 O mais esperado Por elas, valeu Aí, lembrando, lembrando Pra todos os contratantes que quiserem me contratar Para os seus eventos Falar com o meu empresário Javier 22998 227050 E vou mandar os alô Decorrer do podcast Eu já tô preso nessa vários anos Sabe que eu não agi meus planos Sabe que eu não agi meus planos Ah, can't speak, brotamo, piamo de bicho Roubando a cena, fazendo versos, batendo metas Quebrando recordes e girando as moedas Minha ambição já não cabe mais dentro da minha cidade E se você tentar subir pisando meus mano Na malandragem, sabe que não aceitamos trairagem Cara, porque você fala quando você fala Se é que você fala que o bagulho é doido Onde é mais louco do que o bagulho? Vivendo a vida no estúdio, lembrando o sufoco Quem é que nunca teve um sonho guardado desde novo? Hoje dia onde classe passa para tudo Meus amigos da infância se envolveu na boca Os tão ricos tão presos virou de fumo Eu que nunca tive pai pra me criar Hoje dia tô tranquilo, mas quase já fui de culpa Então é isso rapaziada Pra começar do jeito certo Vamos de abertura hein Pau no cu do seu cu Não, não, não caralho Mexer com o DJ BR da tropa de Cabo Frio Tá doidão? Quer fuder geral? DJ BR de Cabo Frio chegou, fudeu Agora sim, agora vai começar a escolha de verdade Ó como é que ela se solta Então é isso rapaziada Vamos que vamos Esqueça tudo o que você já viu Esqueça tudo o que você já ouviu Seus olhos vão ver Mas você não vai acreditar O verdadeiro fenômeno das comunidades de Cabo Frio chegou Vem aí Com vocês E pra vocês PR de Cabo Frio Seu pior pesadelo Não, não, não caralho Mexer com o DJ BR da tropa de Cabo Frio Tá doidão? Quer fuder geral? Tu conhece o DJ BR de Cabo Frio? Esse cara é mídia Esse cara é mídia O DJ BR coleciona xoxota Aqui em Cabo Frio tá chovendo xoxota Meu fogo é DJ BR, mas pode chamar de p... Lud, Lud e BR, eu jogo a xereca Esse é o DJ BR, esse cara é sede Se brotar em Cabo Frio, as piranhas se perdem Esse é o DJ BR, esse cara é sede Se brotar em Cabo Frio, as piranhas se perdem Eu dei pro cara e ele me deixou carada Vou ter que dar de novo só porque eu sou safada Esse cara é mídia, esse cara é mídia Vem me comer de novo só porque eu sou safada Esse cara é mídia, esse cara é mídia Vem me comer de novo só porque eu sou safada Esse é o DJ BR de Cabo Frio Voltando no seu roteiro e jogando tudo dentro Ó rapaziada, ó rapaziada, legalizão, legalizão, aí, aí, ó Quero ver geral compartilhando o podcast, valeu? Em todas as redes sociais, mané Facebook, Instagram, Twitch, Whatsapp, Youtube Tudo, tudo, qualquer tipo de rede social que cês tiver, valeu? Então é isso rapaziada, vamo que vamo Voltaria rola DJ BR te convoca pra sentar na piroca Tropa de Cabo Frio te convoca pra sentar na piroca Eu sinto na vara Eu sinto na vara, eu sinto na vara, sentando e não para Tinta firme, tinta firme Então desce na piroca Tinta firme, tinta firme Eu sinto na vara, eu sinto na vara, ficando na vara, sentando e não para Eu sinto na vara, eu sinto na vara, eu sinto na vara, quero na vara, sentando e não para Eu sinto na vara, eu sinto na vara, eu sinto na vara, eu sinto na vara, o DJ BR Hoje ele quer transar, então vem, vem amor, com a xereca pronta pra dar Então vem, daquele jeito que o BR se amarra, senta gostosa e toma tapa na cara Só me enrolhou porque eu tava deslocada, nem Cabo Frio tu se amarra Vem DJ, vem DJ BR, bota essa piroca toda A tropa de Cabo Frio, bota essa piroca toda Vem DJ, vem DJ BR, bota essa piroca toda A tropa de Cabo Frio, bota essa piroca toda Eu só coro, bota essa piroca toda Só coro, bota essa piroca toda Só coro, bota essa piroca toda Esse aí vai mano de DJ BR, é a tropa de Cabo Frio, cacete Mais devotado que nunca é Dizendo, 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 tizendo, dizendo, 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 d Vai zubá, vai zubá, zubu que na meixota Valeu Barrel, Ximene, valeu Pedrinho, valeu Ferreira, tamo junto putão Ieguto, fala tudo aí Vai, vai, vai começar a sequência da sarrada Ei, mulher, só pôr, hein? Só pôr com uma gostosa Esse não vale DJ PR, é a tropa do papo frio Ataque em Cabo Fio Ataque em Cabo Fio Ataque em Cabo Fio Ataque em Cabo Fio Quando a super UBR Eu vou descendo no talento Quando a super UBR Eu vou descendo no talento Quando a super UBR E aí, mulher, só fora, só fora, só fora, só fora, só fora, só fora, de jeito errei É a trama de Cabo Frio, a zeta Não, 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 caralho, não, 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 caralho, não, 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 caralho Mexer com o DJ BR da tropa de Cabo Frio, tá doidão? Quer fuder geral? A menina de Cabo Frio não respeita ninguém, só porque tá toda gostosa Ela vive falando que não tem surta, só que tem gel E o pior é que ela sabe que tá todo mundo te querendo Pode ficar à vontade, piranha, sou eu mesmo que tô aqui, valeu Então, desce, lece, lece, lece na piroca Então, desce, lece, lece, lece na piroca Tu vai senter na minha piroca Vai gostosa Tu vai senter na minha piroca Vai gostosa Pode trepar, piranha Sou eu mesmo que tô aqui, valeu Prepar, piranha, sou eu mesmo que tô aqui, valeu Prepar, piranha, sou eu mesmo que tô aqui, valeu Qual sua puta? Vai trepar, piranha, sou eu mesmo que tô aqui, valeu Que coisa é isso? Já que já tenho? Tá doidão, tá doidão, tá doidão Vou ter que te ver, vai me dar Não, 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 não... Com sua puta Trepando pau sua puta TBR chegou, pinotas e assota O moleque tá embrasadão, bate, taca, pinotas Taca, taca, pica nos pica, nos pica, nos pica, nos pica nos xerexão Taca, pica nos pica, nos pica, nos pica, nos xerexão Tcham, 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 tcham Hoje eu vou sentar, hoje eu vou sentar Hoje eu vou sentar e vou ficando, gando no topal Jumbo ficando, tcham, tcham, tcham que nos pica Jumbo ficando, tcham, tcham Tcham, 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 tcham Vai, 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 Didi Dubai Vai, vai, Didi Dubai Vai, vai, Didi Dubai Ele quer o que bota na chata Hoje é só um pouquinho Fica de quatro, bota a mão na minha nuca Na sequência do machuca Vai, vai, BR não para 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 Mete, mete na minha Sereca na minha Sereca na minha Serequinha Vai, mete na minha Sereca na minha Sereca na minha Serequinha Vai, mete na minha Sereca na minha Sereca na minha Serequinha Vai, mete na minha Sereca na minha Sereca na minha Serequinha Ai, caramba, eu não tô entendendo Essas novinas são um absurdo Mas tô chegando aqui em Cabo Frio Ela quer dar chata pra todo mundo Então tá bom Já que você quer mais de dois Dá pro BR primeiro respiro E dá pro Leozinho Depois ela quer mais de um Quer mais de um O BR na chota o Leozinho no cu Ela quer mais de um Tu é cachorra, tu é safada E na cama tu é puta Cachorra, safada Na cama tu é puta Então não faz com o doce Porque tu não é de açúcar Então não faz com o doce Porque tu não é de açúcar Você não vem por bem Você não vem por mal Você não vem por mal Os cria de qualquer jeito Vai te tacar no carro Se não vem por mal Você não vem por mal Os cria de qualquer jeito Vai te tacar no carro Se não vem por mal Você não vem por mal Você não vem por mal Você não vem por mal Se não vem por mal Os cria de qualquer jeito Vai te tacar no carro Te acolta tu, bota, tubata, 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 tubata oTI Bota, tubata, 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 tuba, bota, tubata, tuba Joga a buceta pro chefe Vem na bundinha pros cria Joga a buceta pro chefe Vem na bundinha pros cria Joga a buceta pro chefe Vem na bundinha pros cria Joga a buceta pro chefe Vem na bundinha pros cria Faça, faça um filho nela Que ela gosta 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 Faça, 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 faça Faça, 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 faça Não não não, caralho Não não não, caralho Mexeu com o DJ BR da troca de cacuinho, tá doidão? Quer fuder geral? Que medo é esse que tu tem de ir pra base? Que medo é esse que tu tem de ir pra treta? Não guarda segredo e vai guardar sua buceta Não guarda segredo e vai guardar sua buceta Tá com medinho, tá com medinho O BR começa o cozinho Ele me pega, me bota, me chupa A sacana é só tá com vontade Ele me pega, me chupa, me chupa A sacana é só tá com vontade Ele me pega, me bota, me chupa A sacana é só tá com vontade Aqui nem cabo frio é do bando melhor pra ela O DJ BR tá tocando, vai sarrar com a guacinela O BR tá tocando, vai sarrar com a guacinela BR, BR, deixa eu cortar sua buceta 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 Mexeu com o DJ BR na tropa de papo frio, tá doizão? Que a foda é geral MC Dave, ou tamo junto viado? Pode fuder comigo, ela falou que era foda Eu falei que eu era o bicho Eita caralhada, ela é sensacional Meu pau vai na tua buceta, tua buceta vem no pau Ah, ela falou que meu pau é violento Parece um bichinho fodendo, parece um bichinho fodendo 24 por 48 na tua vagina, sem tira de dentro Parece um bichinho fodendo, parece um bichinho fodendo Sequência de tirocada na tua vagina, sem tira de dentro Ela falou que o DJ BR é um cara violento Ai, 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 que piranga é essa? DJ BR tá colocando, machucando na xereca Ai, ai, que piranga é essa? DJ BR tá colocando, machucando na xereca Toma, toma, esprega, esprega, toma, pica na xereca É muita putaria, cara, a copa do sacari não é boa Esse é o DJ ML, tem que respeitar Tem que respeitar o tempo Essa é a troca de carrozinho, cara É o DJ BR, pô Nós que pega borado, tem que respeitar Mas é mídia, mídia, erói, só o sacerdote Eu, eu, eu não consigo, cara Só pensar em você Só de ouvir o seu nó Dá vontade de fuder DJ, eu tô camada Na sua cuiraca Desse jeito louco que me bota BR, pega borado BR, pega borado Somo mídia, mídia, erói Somo mídia e São Gonçalo Tá fazer uma putaria Prefiro DJ pra mim comer Só limeto com você Vitor louco que me fulê Só piroca, eu não vou Mas piroca toda hora Esse é o DJ do baile, me pica na me chota Esse é o DJ do baile, me pica na me chota Tu vai sentar na minha piraqueta Vai sentar na minha piraca Tu vai sentar na minha piroquete Vai testar Eu vou sentar, eu vou sentar Eu vou sentar Eu vou sentar Eu vou sentar Vamo que vamo de novo hein rapaziada Valeu Thiago Sucesso da subidinha Valeu Presunto da subidinha Valeu Penselento da subidinha Valeu Mamute da subidinha Valeu Pia Sobre Na minha piroquete Vai gostosé Tu vai sentar Na minha piroquete Vai gostar Ela capricha por cima Ela é espesa, já tá mal de ponta Vem, vem, o meu mano e o BR Que te deixou de cadeira de roda Vem, vem, o meu mano e o BR Que te deixou de cadeira de roda O que as novinhas de cabufli tá fazendo Tu não acredito O que as novinhas de cabufli tá fazendo Tu não acredito Eu santo na vara Eu santo na vara Eu santo na vara Sentando e não para Eu santo na vara Eu santo na vara Eu santo na vara Sentando e não para Aê, essa é a tropa de cabufli, hein Esse não vai do JBR Aceita A partir de agora é só a cor Eu santo na vara Tcham, 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 tcham Coloca com a lacaninha Colocona, poçona, poçona, piro com a tua piel Colocona, pocona, poçona, poçona, piro com a tua piel Colocona, poçona, poçona, piro com a tua piel Ae, essa é a tropa de capofri em Esse é o nome do GPR, aceita, a costa já tinha sofrido Teto é putaria, ela vai ter que sentar, então vai jogar xerica no poste Teto é putaria, ela vai ter que sentar, então vai jogar xerica no poste Bem, bem novinho, hoje eu tô legal, rebolo gostosinho, devagarinho no pão Bem, bem novinho, hoje eu tô legal, rebolo gostosinho, devagarinho no pão Mulher, olha só, escuta o que eu vou dizer, hoje é teu dia de sorte e o BR vai te comer Mas por favor preste atenção, só uma foda e não se iluda Tu veio pra cabo frio, na intenção da suruma Então cê tá gostosinho, no pique do pitezinho, rebolando até o chão Olha só, tá gostosinho, mas que delícia Vem, vem cheio de tesão, de JBR 157, de piranha safada Mas que delícia, vem, vem cheio de tesão, de JBR 157, de piranha safada Hoje eu tô muito louca, eu tô maluquinha Oi dona, de malinha Hoje eu tô muito louca, eu tô maluquinha Oi dona, de malinha Oi dona, de malinha Tô descendo até o chão e a rapaziada pira Tô descendo até o chão e a rapaziada pira Bate, bate com o popô na pica, isso vai ver Bate com o popô na pica, isso vai ver Tu rasga a pepeca por cima da pica, logo em seguida eu penetro você Rasga a pepeca por cima da pica, logo em seguida eu penetro você Vem por cima da piroca que hoje eu tô cheio de tesão Vem por cima da piroca que hoje eu tô cheio de tesão Tava pirando, 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 pirando o buçetão Vai Tomas, vai Tomas, Agus Filha de GBR, lança a braba, moleque Falei que ia lançar e lancei, não tem caô Ó, o gole de Cabo Frio, hein Elas fica log, tá hora de ver o que que ela faz, velho Aê Música Mano BR vaig chegar de bicha e a novia você tá por cima Mano BR vaig chegar de bicha e a novia você tá por cima DJ BR chegou, pirói a rock e a zia xota Que o moleque tá embrasadão e vai te tacar a piroca Taca, taca a pica, nos pica, nos pica, nos pica, nos pica, nos pica, nos xerecão Taca, 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 t Eu vou empurrar na xoxota Esse é o pico da Miss Mobiania Ele é minha música em versão de cheque Ei, Miss Mobiania, tamo junto, minha fiel Que muito do lado, tá em cabo frio Que já fumo escancado, de dia sacanagem Noite é cachorrada, cuidaria com a genada Tudo que o BR pedir tu vai ter que fazer Desce novinha, senta pra valente Sinta-se a vontade em cabo frio, a hora é essa Em cabo frio, tem liberação de checa Aqui no bairro, tem liberação de checa Senta arrebando, na brincadeira arrebenta Em cabo frio, tem liberação de checa Do DJ Bairro, tem liberação de checa Do DJ Bairro, tem liberação de checa Esse é o pico da Miss Mobiania Ele é minha música em cabo frio Tem liberação de checa O que o BR é felete é esse aqui Muito boleto, tá em cabo frio Que já fumo escancado, de dia sacanagem Noite é cachorrada, cuidaria com a genada Tudo que o BR pedir tu vai ter que fazer Desce novinha, senta pra valente Sinta-se a vontade em cabo frio, a hora é essa Em cabo frio, tem liberação de checa Aqui no bairro, tem liberação de checa Senta arrebando, na brincadeira arrebenta Em cabo frio, tem liberação de checa Do DJ Bairro, tem liberação de checa Do DJ Bairro, tem liberação de checa Então é isso rapaziada, ó O podcast tá ficando gostosinho, fala vocês Ó, só que agora tem uma participação braba demais Braba, fala tua MC cabeça É isso família, aqui na voz show mesmo MC cabeça Tô vindo passar a visão que eu tô fechadão no podcast 003 Do meu fiel DJ BR de Cabo Frio É a tropa de Cabo Frio, né, tem que respeitar Agora sim, agora vai começar o escuro de verdade Ó como é que ela se solta É isso MC cabeça, vamo que vamo Se tá se privilegiada, se o BR te escolhe Que ele não quer todo mundo, ele só quer as melhores Vou pedir só uma vez, vai Tira logo esse short, vai, vai, vai Tira logo esse short, vai, vai, vai Tira logo esse short, o BR que tá pedindo Hoje é teu dia de sorte, cabeça que tá pedindo E hoje é teu dia de sorte, vai, vai, vai Tira logo esse short, vai, vai, vai Tira logo esse short Vou jogar pepeca, avanço, quem pegar dormi comigo Vou jogar pepeca, avanço, quem pegar dormi comigo Eu me amarro no problema, gosto de correr pirê Me amarro no problema, gosto de correr pirê Depois que provou a piranha mudou Hoje só vem se fuder Me liga direto, perturba direto Doidinha pra se ver ver E é só falar nela que o celular toca É só convocar que ela vem, calma aí Deixa eu atender aqui, calma aí Deixa eu atender aqui BR tá foda, tá engravidando o cabo frio todo Esse filho é da puta Fala com o pai do seu neném Aquele que pega e forte bem Depois que tudo é pro BR Não vai querer mais ninguém Vai falar com o pai do seu neném Aquele que pega e forte bem Proibidos que comem uma vida Não vai dar pra mais ninguém Fala com o pai do seu neném Aquele que pega e forte bem Depois que tudo é pro BR Não vai querer mais ninguém Vai falar com o pai do seu neném Aquele que pega e forte bem Proibidos que comem uma vida Não vai dar pra mais ninguém Eu vou poder pro BR Ele me deixa ataralhar Tem que dar de novo Só que eu sou safada Vai bem, não para Vai bem, não para E comer de novo Só que eu sou safada Vai bem, não para Vai bem, não para E comer de novo Só que eu sou safada E o BR de Cabo Free chegou a fugir Bora assim, bora começar os corpos da verdade Olha como é que ela te solta Eu vou deixar tu escolher Qual forma que nós te pega Vou deixar tu escolher Qual forma que nós te pega Vem, perereca Vai, 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 perereca Vem me comer de novo, só porque eu só sei Vem me comer de novo, só porque eu só sei Vem me comer de novo, só porque eu só sei E aí MCLC, tamo junto seu puto, só fortalece viagem E hoje tem maelinha em Cabo Frio, tu sabe que a noite promete Os amigos passam do GXRE, aí o meu cara de peda Os amigos passam do GXRE, aí o meu cara de peda Dica bem enroladinha, postura Puk, chef Como é que nós anda? Como é que nós anda DJ Bear? Como é que a tropa da Duke anda? Como é que o menor de Cabo Frio anda? Fala pro seu puto Puk vai Puk vai Não só anda, me é que é trefe, não só anda, me é que é trefe Como tacar nessas piranha, escutando podcast Não só anda, me é que é trefe, não só anda, me é que é trefe Como tacar nessas piranha, escutando podcast Vou revelar o som no último volume, tô vivendo e escutando Pode escutar o bravo do DJ BR, da esperança só que E o quanto rola putaria, eu já tô me sentindo red Como é que a tropa da Duke anda? Como é que a tropa de cabo frio anda? DJ BR tá tocando e ele lançou porque isso é foda É só couro, é só couro, é só couro pra escrever É só couro, é só couro pra escrever Abre a porta, só aspirou 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 Sejam todos bem-vindos ao dial do DJ BR de Cabo Frio Abre a porta só aspirando, que eu já tô de pau durão Quem é? É o BR putão, quem é? É o GB o putão Quem é? É o BL putão, quem é? É o VT o putão Não conhece a voz dos caras que te comem mó tempão Que é da tropa do papai, que te fortalece transão Esse é o pique da tropa do papai, porra Não conhece a voz dos caras que te comem mó tempão Que é da tropa do papai, que te fortalece grandão Não conhece a voz dos caras que te comem mó tempão Que é da tropa do papai, que te fortalece grandão Aquele pique Aquele pique E a EGB, e a EBL, e a EVT, CH, FB, Playboy, sementinha Essa é a tropa do papai, porra, só pitbull sem coleira, porra A turô surta, quando o trem bala passa, ela vai ficar maluca De cabelo encortada e a Glock na cintura Hoje nós tá pra esforra e elas quer entrar Quer entrar na vara, ficou surtada De maconha, de lança e de balinha Arrasta elas pra base, taquem na novinha Elas só quer o quê? Hoje elas quer o quê? Vim pra favela pra fuder Eu tô com a tropa do papai BR de Cabo Frio, aperta um baseado Que tá tudo bem Monitorado, ponta, ponta e lado a lado Passa nada É que hoje tem baile, não fica suado As malandras já sabem que o futuro cê é aqui Vem que o nóis tá metendo trap Do lado do jefe, o fogo os avisou Que o baile vai fluir Vem que o nóis tá metendo trap Do lado do jefe, o fogo os avisou Que o baile vai fluir Essa é a tropa do papai, pô Só pitbull sem coleira, pô Esse é o pique da tropa do papai, pô Sai dessa vida aqui Sai dessa vida aqui Antes tu só imaginava Deitada na cama, via Sem querer sair de casa Que sofrência, né? Agora saiu da ilusão Tá querendo outra vida Só quer poder com isso, irmão Acredita, bebê Acredita, bebê Você veio pra Cabo Frio Só pôr a leite Aqui em Cabo Frio Aqui em Cabo Frio Aqui em Cabo Frio Aqui em Cabo Frio Nos luzes de BR Eu já vou achar a carca Nos luzes de BR Eu já vou achar a carca Eu tô ligada que tu gosta, beça Quando teu piro me penetra Ele vai te botar 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 Gota, tira, tira, bota Gota, tira, tira, bota Nós não fica com pele Empurra tudo na minha chora Bota, tira, tira, bota, bota, tira, tira, bota Mas não fica com pele, empurra tudo na minha chora Olha o barulho que pesa na pinha 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 É pera, é pera, é sensacional Já virou nesta alçana, se botar aqui no bar O DJ que vai te formando, o DJ que vai te formando Caraca que veste, caraca que veste, caraca que veste Escolar e show em, caraca que veste, escolar e show em O povo empatava o fio, a mortura de uma churrada Eu não curto compromisso, porque isso não leva nada Eu prefiro essa rotina de uma menina safada DJ BR sai em mim, com água que te rajada DJ Ale, sai em mim, com água que te rajada Então sai, 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 do que é o safá? Incomença-ça-ça-ça, cruza-ça-ça-ça Que eu sou safada convinceia! A doa que pento de trepa Eu sou safada Eu sou efious Quanto amigo ignorante Amor, amor, deixa eu voltar a sua pistola Amor, amor, deixa eu voltar a sua pistola Amor, amor, deixa eu voltar a sua pistola O povo empatava o frio, a procura de cachorrada Eu não curto o compromisso, porque isso não leva a nada Eu confiei essa rotina de uma menina safada DJ BR, sai em mim, com a guapa de rajar DJ Ale, sai em mim, com a guapa de rajar Então vem, daquele jeito que o BR se amava Você tá gostosa e toma tapa na cara Só me olhou porque eu tava de glucada Nem que cabo frio tu se amava Quando tu, quando tu, quando tu quiser sentar Não precisa perguntar, já sabe minha resposta Sabe que eu não vou negar Quando tu, quando tu quiser sentar Não precisa perguntar, já sabe minha resposta Sabe que eu não vou negar Essa mina, ela tá bom gostosa E pros pais, ela não vende a outro Ela finge que vai pra escola E aí, a hora que eu te pago Ela vem pra sentar no caralho 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 A partir de 11, 4 minutos Na base do GBR, trusas que acontecem Tu nunca mais esquece, tu tira teu stress Tu nunca mais esquece O tiradeiro estresse Sabe por quem? Ele te mete Ele te mete Ele te mete gostoso Escutando o ponte Ele te mete Ele te mete Ele te mete gostoso Escutando o ponte Me convido pra ouvir o nome Me convido pra ouvir o nome Me convido pra ouvir o nome do amigo direito De BR de Cabo Frio Tacou mais uma no seu peito Pela caixa de fogo fazendo a inocente Falando pra mim que não vai liberar Caixa de fogo fazendo a inocente Falando pra mim que não vai liberar A a porra se não vai dar então vai chupar A a porra se não vai dar então vai chupar BR falou e mandou te avisar Jodazim falou e mandou te avisar A a porra se não vai dar então vai chupar Se não vai dar então vai chupar Aqui em Cabo Frio os cria vai te falar Aqui em Cabo Frio os cria vai te falar Se não vai dar então vai chupar Aí tu conhece o DBR de Cabo Frio? Esse cara é mídia Esse cara é mídia E ela sabe que a fuga é comigo O tesão tá um perigo sabe que eu sou o bicho Mas aí pega a visão no papo que eu vou te mandar Só não pode explanar pra nossa treta não babar Então se liga na parada Vou te comer pelos cantos Vou te comer pelos cantos Mas fica tranquila não conta pra migar o que ninguém sabe E aí BR Putaria mesmo nessa porra Que se foda Tô nem aí BR de Cabo Frio E o toca do cavaquinho Agora vai No beat do tamborzinho No ponto do cavaquinho Você mandando serim Vem que tá gostosim Tu sabe da caim É nosso segredinho Para na posição Foca a coordenação Controla o coração Vem pra xereca Vem pra xereca Por cima de mim Vem pra xereca Por cima de mim Vem pra xereca Por cima de mim É nosso segredinho Vem pra xereca Agora vai Agora vai No beat do tamborzinho No ponto do cavaquinho Você mandando serim Vem que tá gostosim Tu sabe da carim É nosso segredim Para na posição Foca a coordenação Controla o coração Vem com a xereca Por cima de mim É nosso segredim Vem com a xereca Por cima de mim Vem com a xereca Por cima de mim Vem com a xereca Por cima de mim Então é isso rapaziada Fim do podcast valeu Quero agradecer a todos que curtiram meu podcast Que possa tá divulgando aí ó E pra mandar os alunos no finalzinho ó Vamos começar nesse clima aqui ó Valeu Dudu Marley Valeu Rafael Ribeiro E Elisa Pedrosa Tamo Junto Valeu Vitória Santos Valeu Patrick Dantas Valeu DJP Sucesso Valeu Vubuxim Valeu Marcelo Siqueira Valeu Luiz e Faria Valeu TH Martins Valeu Luiz Kennedy Valeu Madu Valeu Madu Santos Valeu Bruno Frank Valeu C.H. Souza Valeu BM Valeu Bruno Agulari E Carol Siqueira Tamo Junto Vamos pra Soquinha Tamo Junto Rapaziada da Tropa da M.M. E Edu Dismith Valeu Tayan Santos Valeu Rodrigo Venancio Valeu Lucas Lima Tamo Junto Você me aguarda E a Tropa da Caixa da Vota Presente Valeu E a Tropa da Igrejinha Valeu Aninha Couto Valeu Gui Andrade Valeu Marcelo dos Anjos Valeu Duda dos Anjos Valeu Henrique da Praia de Siqueira Valeu Samuel Júnior Samuel Júnior Maneiro Ele e a Rodríguez Tamo Junto Valeu DGB de Cabo Freu Viador E Kevin Nunes Valeu Pedrinho Martins Tamo Junto Valeu Antônio Silva Valeu Filho de Deus Valeu Esther Cachos E de DHL Viadinho Valeu Thiago Silva E Rafael Soares Tamo Junto E João Carvalho Valeu Gabriel Silva Felipe Marley Julio Tamo Junto Valeu Martão Soares E C.H. da Siqueira Valeu Ana Ribeiro E esse daqui é a Brado Beijezinho do inglês Valeu Felipe Mesquita E Carolzinho Oliveira Valeu Stephanie Trindade E Eduardo Silva Silva S.O.C. Tamo Junto Putão Valeu J2S Valeu J.A.L.E. Valeu Rapaziada Pública e Alvo Valeu J.P. Produções E M.C. Dave Viva Tamo Junto Você me arranha E no final de tudo sou eu quem apanha Inventando sempre uma desculpa estranha Pra disfarçar as marcas desse nosso amor Para por favor Tô falando sério Pra que se apressar em revelar mistério Se existe sentimento não é adultério Você sempre soube que eu já tinha alguém Não venha com chantagem Me fazer refém Não venha com chantagem Me fazer refém 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 .